Olá, Vivência do Cerrado, boa tarde. Estamos aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Tocantins com o presidente da casa, Antônio Adratti, que vai falar em primeira mão com a gente sobre a expectativa para esse semestre. Presidente, muito trabalho? Com certeza. Vamos começar o segundo semestre agora com aquela certeza de que realmente nós vamos continuar fazendo o trabalho, aquele trabalho que a gente iniciou no primeiro semestre. Então, é um trabalho que requer muita vontade, muita determinação e eu espero que a gente possa realmente realizar o que a gente tem em mente agora nesse segundo semestre. O que a população do Tocantins pode esperar da casa, da Assembleia agora para os próximos meses? Pode esperar da mesma forma que a gente iniciou a nossa gestão. Hoje o governo realmente é agradecido com a Assembleia Legislativa pela parceria que a gente tem feito aqui. Aqui os projetos chegam e realmente são ou aprovados ou são arquivados, mas não fica arquivado. A gente sabe da importância que é a gente botar as comissões para funcionar, a gente realmente fazer as sessões na hora exata das sessões, a gente colocar em pauta os projetos, os requerimentos e isso nós estamos procurando fazer. Você sabe que agora nesse primeiro semestre nós aprovamos mais de mil requerimentos e mais de cem projetos de lei. Então nós vamos entrar no segundo semestre com a pauta zerada. Tudo que tinha para ser votado, nós votamos no primeiro semestre, até projetos de deputados que não estão aqui na Assembleia, nós aprovamos ou reprovamos. Nós arquivamos vários projetos. Então eu acredito que tem que ser dessa forma, tem que funcionar, tem que fazer o papel da Assembleia. E isso nós estamos procurando fazer da melhor forma possível. O presidente Antônio Andrade falando em primeira mão aqui para a Gazeta do Cerrado. Então os deputados retomam hoje após quase um mês de férias, muitos visitaram as bases, foram nas temporadas de praias. E segundo nós apuramos aqui nos bastidores, a expectativa é que venham muitas matérias polêmicas do Executivo. A Gazeta do Cerrado está por aqui, vai acompanhar diariamente as terças, quartas e quintas das sessões e aí toda a movimentação aqui no Legislativo do Estado do Tocantins. Mais informações acesse gazetadocerrado.com.br Jornalismo para Mentes Pensantes. Até mais.